Ei, acabou o feriadinho e agora a realidade bate a porta, mas eu não poderia deixar de vir aqui pra falar pra vocês, que fiasco esse 7 de setembro do PT, nem obrigando os servidores aí, teve gente lá, tão lixo que foi, você pega os 7 de setembro com o Bolsonaro e pega os 7 de setembro, agora vamos pegar os do PT, né, teve esse ano agora, que lixo, lixo, né, você vê que a pessoa não tem vontade, não tem vontade de ir na rua, não tem vontade de falar que é brasileiro, não tem vontade de bosta nenhuma, uma vergonha, né, é uma data tão importante pro nosso país, pro patriotismo, né, eu sou patriota, então assim, eu me sinto muito mal quando eu olho aquela cena, é deprimente, você vê aquilo lá, não vê ninguém lá, vê a pessoa virando a cara pro presidente, como aconteceu com muitos militares, uma vergonha, né gente, a gente sabe que aí o Lula, assim, literalmente eu tenho certeza que a galera se arrependeu de ter vontade, nele, e isso tá ficando cada vez mais claro, porque assim, não tinha enchido a espalhada, tinha lá, ó, Lulinha roxo, né, a gente sabe o tanto que o Lula preza, né, por valorizar o povo, e outra coisa que eu queria aqui, né, é falar, é assim, que falta de empatia do Lula, não foi lá no Rio Grande do Sul, não foi, ah, mas não sei o que, é obrigação dele, sim, ele é presidente, ele é chefe de estado, ele tinha que ter ido lá, não mandado Geraldo Alckmin, isso é a realidade, doa quem doer. E aí